E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Talvez a gente já se conheça do canal Azumarinho, talvez você ainda não conheça, mas se não me conhecer, me apresento agora. O meu nome é Eliel Miranda, sou formado em Direito, tenho pós-graduação na área de Segurança Pública e Sociedade pela PUC Campinas, também Polícia Comunitária. Sou formado em Pedagogia, já dei aula em Universidades, em Escolas Técnicas. Atualmente, estou na Guarda Municipal de Paulínia, mas já fui guarda municipal na cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde eu fui corregedor, secretário de Segurança Pública. E hoje eu faço esse trabalho na área de Segurança Pública Municipal no canal Azumarinho no YouTube. Um canal que tem cinco anos de dedicação às questões de guardas municipais. Neste canal que eu crio agora, eu vou tratar especificamente para os candidatos que se interessam pelas vagas abertas em muitas cidades de guardas municipais, do conteúdo específico para estes concursos. Que pode ir desde legislações nacionais, como a Lei 3022, a Lei de Drogas 11.343, a Lei Maria da Penha 11.340, o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, como às vezes, leis ou estaduais ou locais, caso de lei orgânica, regimento de estatutos locais. Vamos tratar diversos assuntos só sobre concurso público para guardas municipais. No canal Azumarinho, a gente vai continuar fazendo aquelas lives que a gente faz ao vivo, vamos continuar a parte também de legislação, mas aqui vai ser especificamente para tratar de concurso público para guardas municipais. O que eu pretendo fazer aqui é, fora estas aulas, também produzir o material para que você consiga acompanhar essas aulas. De que maneira? Com os textos legislativos, com as paráfrases, com as sínteses que nós vamos realizar. Então você vai assistir gratuitamente os vídeos, eles estarão aqui disponíveis, e se você quiser, a gente vai disponibilizar também esse material escrito. Claro que você vai me ajudar a fazer este canal, a gente vai continuar produzindo este material, e claro, produzindo mais material, mais aulas, porque no canal Azumarinho eu não consigo ter a exclusividade que terei aqui para falar dos concursos públicos. E aí vocês me pedem, em cima dos editais, a gente vai produzindo conteúdo. Espero que vocês gostem, que vocês se inscrevam, que vocês divulguem o canal, que vocês compartilhem, pois é dessa maneira que os concurseiros fazem para ter sucesso. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente ajuda pessoas, mais perto nós estamos das nossas vagas. Persistindo, perseverando, vai sempre dar certo. A vida é muito boa, sempre vai dar certo. Espero você aqui nos próximos vídeos, curtindo, compartilhando, comentando, para que a gente faça deste canal também um sucesso, como é o canal Azumarinho, e que você consiga a sua aprovação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.